Urgente, vou direto lá para a Polícia Federal, Camila Rodrigues está posicionada, está com o delegado. Camila, traz para a gente informações. Exatamente, Branquinha, a gente vai falar agora com o delegado regional de combate ao crime organizado da Polícia Federal, Rodrigo Teixeira, ele inclusive está aqui. Nós vamos inclusive compartilhar isso ao vivo com outros colegas da imprensa, já estou avisando. Rodrigo, eu queria que você já explicasse para a gente, delegado, qual é o procedimento que está sendo realizado aqui. São 31 pessoas, todas estão sendo ouvidas. Qual é o procedimento? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. A Polícia Federal do Estado de Goiás recebeu essa ocorrência hoje na madrugada ainda. Acionamos toda a equipe para atendê-la e nesse momento ainda está sendo feita as oitivas dos conduzidos, juntamente com os dois motoristas que estavam conduzindo esse ônibus. Foi feita ali uma vistoria, até a Polícia Rodoviária Federal que fez essa abordagem desse ônibus. Não foi encontrado armas, nada com eles, mas os celulares foram apreendidos. Explica para a gente para que serve esse material que é apreendido, serve como coleta de provas também para vocês? Isso. As medidas de Polícia Judiciária vão ser adotadas com rigor pela Polícia Federal. O Estado Democrático de Direito ontem sofreu uma agressão por parte de diversas pessoas. A Polícia Federal vai investigar, vai a fundo nessa investigação. Estamos contando com o apoio do governo do Estado de Goiás, através da Secretaria de Segurança Pública, que tem nos apoiado. E nós vamos agora coletar essas provas para que possa responsabilizar e individualizar as condutas daqueles que praticaram esses atos atentatórios contra o Estado Democrático de Direito. O procedimento agora que vai ser realizado, eles são identificados, é feita uma fotografia deles, depois eles são liberados para depois sim saber qual crime que eles cometeram? Eles estão sendo identificados, o delegado de sobreaviso vai formar o seu juízo, ainda não nos reportou porque é um grande volume de pessoas a serem ouvidas, eventualmente lavrará o flagrante ou não. Em Não Lavrando, nós vamos envidar todos os esforços para fazer a análise o mais breve possível do material coletado para que possamos individualizar as condutas dessas pessoas e responsabilizá-las. Pessoas que já estão sendo ouvidas, mas além dessa questão de ouvir essas pessoas, o que mais a Polícia Federal está fazendo? Como, por exemplo, checando os ônibus, os pertences dessas pessoas também? Sim, estamos checando todos os pertences, revista em todo o material que nos foi apresentado pela Polícia está sendo feito. Nós vamos continuar investigando essas pessoas. Esse ônibus esteve em Brasília a pedido de alguém, alguém financiou esse ônibus em Brasília para estar lá. Então, nós temos que checar essas informações, identificar essas pessoas para que possamos responsabilizá-las devidamente. E até agora essas pessoas estão dizendo o quê? A grande maioria disse que esteve ao local a pedido de uma ou outra pessoa, que nós estamos tentando coletar essas informações e até para preservar a investigação, a gente não pode informar ainda para que a gente possa responsabilizá-las. Como é que é feita essa responsabilização aqui, quando é feito esse auto de inflação em flagrante, por exemplo? A própria pessoa que se diz, não, eu estive dentro do Supremo, depredei, como é que é feito esse auto? Se eventualmente o delegado que está atendendo a ocorrência entender pelo crime, ele vai lavrar o auto de prisão em flagrante. E nesse momento essa pessoa ficará presa. Delegado, como é o crime? O crime é o atentado contra o Estado Democrático de Direito, no Código Penal, artigo 359, inciso L. E agora ninguém foi preso? Até esse momento nenhuma pessoa foi presa e eu não sei exatamente se vai ser preso ou não. Agora, as diligências aqui, os trabalhos continuam ao longo do dia? Continuam ao longo do dia e nós vamos cumprir todas as medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Todas as medidas serão adotadas para que a gente possa identificar e responsabilizar essas pessoas. Quais são os objetos que serão periciados? Num primeiro momento, celulares e aí tem que ver dentro dessa revista que foi feita se houve a apreensão de mais algum objeto. Não me foi passado ainda. São cinco ônibus apreendidos aqui em Goiás. Passageiros de outros ônibus, aqui tem um, né? Dos outros ônibus vão vir para cá também? O senhor tem essa informação? Eu não tenho essa informação, porém, todos que forem apresentados, nós vamos ouvir todos os conduzidos, vamos adotar todas as medidas. E é o que eu disse, nós estamos contando com o apoio do governo do estado de Goiás, através da Secretaria de Segurança Pública, que tem também nos ajudado muito aí para que possamos elucidar esses ilícitos que foram praticados no dia de ontem. Não havendo a necessidade dessa atuação imediata, eles saem pela porta da frente da Polícia Federal? Sim. Em não havendo o auto de prisão em flagrante, eles vão sair daqui. Não significa que não serão investigados, serão e com rigor. Obrigada, viu, pela sua participação aqui ao vivo com a gente. Branquinha, a gente continua acompanhando toda essa situação. A gente acabou de ouvir aqui ao vivo o delegado aqui da Polícia Federal, Rodrigo Teixeira, e a gente segue aqui acompanhando tudo isso. Eles continuam aqui no auditório, eu acabei de observar algumas pessoas ali, algumas, inclusive, que já estão com advogados, né, lembrando que esse ônibus saiu de Brasília ontem com destino ao Paraná. Então, algumas pessoas já estão aqui com os seus devidos advogados. Volto com você. Muito obrigado. Camila Rodrigues, direto da sede da PF em Goiânia.